Ô, ó Johnny, tem alguém te seguindo? Olá meus amiguinhos, sejam muito bem-vindos a este humilde canal, aqui quem fala é como sempre, sou eu, tio Fred, falando igual uma merda de radialista, e vamos ao nosso vídeo de hoje. Hoje eu vou apresentar pra vocês o pior podcast do mundo, o Bob da família dinossauro, desculpa, foi mal, eu sempre me confundo, o Everson Zoyo entrevistando o blusão, ou pelo menos tentando entrevistar o blusão. O Everson Zoyo, que nada mais é a fusão entre o Bob da família dinossauro e a aracida top term, que ele fala daquele jeito, é hard core, meu irmão. E sem sombra de dúvida eu posso afirmar com toda certeza que esse é o desafio mais hard core que o Zoyo fez até hoje, escutar o blusão por 3 horas, 35 minutos e 12 segundos. Vocês devem estar achando que eu estou exagerando né, porque eu falei até o segundo aí, mas vai por mim, a cada segundo essa entrevista fica ainda mais torturante. Se o blusão existisse na segunda guerra mundial, com certeza ele ia ser usado como instrumento de tortura. É muito melhor você enfiar um palito de dente embaixo da unha do que escutar o blusão por 3 horas, mas é muito melhor. E eu sei bem o que eu estou falando, porque eu entendo um pouco o que o Zoyo passou. Eu fui obrigado a assistir esse podcast por 3 horas e meia, para poder trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu sofri danos psicológicos irreversíveis, eu nem sei se eu vou conseguir voltar a gravar vídeo depois desse. Então vamos começar aqui com a nossa sessão de tortura diretamente do DeepTube. Porque isso aqui com certeza é um vídeo digno da Deep Web. Então vamos começar com a nossa tortura, vamos lá? Depois de passar 37 minutos com o blusão implorando para o Zoyo dar uma porrada nele, derrubando o microfone. Tem que eu mandar um filme aqui, mas o microfone está indo, estão saindo a voz aí, está de boa né galera? Fazendo o showzinho dele, essa foi a abertura do podcast. Eu sou foda, onde eu dou entrevista eu arrebento, eu falei, eu avisei antes, vai ser o melhor podcast do mundo. Pode pá, engão do pode pá, monarca e mar... E essa é a cara de uma pessoa que acabou de perceber o tamanho da merda que fez. Depois de tanto insistir, de tanta mensagem no superchat, na live, o blusão finalmente consegue o seu tão sonhado soco na cara. Não, mano, eu não dei com toda a minha força, mano. Então dá mais, vai, vai, vai. Mais ainda? Mais 50, papai, te abrindo. Se eu tire maia, tu me, tu me paga um quarto. Não, mas foi ruim isso? Não, bate forte, vai, bate na tua frente. No 3, tá? Não pega na minha orelha. É na onde? Na cara, porra. Se quebrar meu dente, eu vou pagar um quarto. Não, eu tô comendo no dente. Se quebrar meu dente, eu vou pagar um quarto. Imagina quebrar um dente. Se quebrar meu dente, você vai pagar outro? Que dente, blusão? Que dente? O cara quer meter o louco. Tipo, quando você bate no carro de alguém, aí você faz só uma amassadinha. O cara desce, vai lá no capu. Você bateu atrás. O cara vai lá no capu e fala, ó, isso aqui, isso aqui, o retrovisor quebrado. Tudo por causa dessa batida tua. Você vai ter que me arrumar o carro inteiro agora. É a mesma coisa que o blusão tá tentando fazer. Filho da puta, não tem nem dente, mano. O que que ele quer? Um, dois, três. Caralho, o cara senta certinho ali, mano. Aí depois da porrada, mais showzinho do blusão. Mais dinheiro! Manda mais dinheiro! Porra! Manda mais dinheiro! Porra! Vai, mais dinheiro. Que quebra dinheiro? Toma que pra lá é dinheiro! Porra! Mano, e a todo momento o cara fica saindo fora da entrevista. Fica vendo se tá entrando dinheiro no superchat. Eles estavam falando sobre religião. E o blusão tava falando as merda que ele costuma falar sempre. Ele conquistou tudo em dobro porque deu o dízimo bicho pra uma seda! Tu acredita nessas porra? Mas daí por isso que você não acredita. Nunca vi Deus. Mas ele cê não vê, cê sente, porra. Peraí, eu nunca senti. É, eu sinto coceira na cu. Deus eu não sinto não. Não é uma mole pra falar isso, tá ligado? Vai ficar bolado comigo não. Tu tem religião? Não, eu acredito em Deus, pô. Tá. Não tenho nada contra... Ih, tá todo mundo saindo de perto de mim, fodeu. Tá todo mundo saindo de perto de mim, fodeu. É, eu não tenho nada contra religião. Tá, é cada um na sua. Aí do nada o cara fez igual cachorro quando vê esquilo, tá ligado? É, 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 esquilo. E o Zóio lutando, tentando trazer ele de volta pra entrevista, pro assunto, pra ver se conseguia prosseguir. E, mano, não ia, véi. Ó, mas então, agora... Eu nem preciso falar que essa entrevista teve vários momentos bizarros, né? Corrigindo. Essa entrevista foi 100% bizarra. E um desses momentos bizarros que eu separei aqui foi quando os caras mandou no superchat pro blusão falar sobre aquele problema que ele teve com o Gabriel Monteiro. Inclusive tem um vídeo falando sobre esse problema aí com o Gabriel Monteiro. Gabriel Monteiro. Aqui no canal, tá? Tem um vídeo sobre isso que eu gravei. Vai tá aparecendo aqui no cart em algum lugar aqui. Se quiser ver, clica aqui. Depois desse vídeo vai lá e vê qual foi a treta do blusão com o Gabriel Monteiro certinho. E nisso, o blusão tá todo tempo pagando de bebão. Pagando que tá bêbado, tá muito louco, bebaço. E é nesse momento que o Everson Zóio revela pro blusão que desde a hora que começou a entrevista, ele tá tomando cerveja sem álcool. Falando aqui no comentário. Blusão, para de ser regão e fala da treta do Gabriel Monteiro. Caralho! Gabriel Monteiro é ladrão, tá? Gabriel Monteiro é um político falso. Gabriel Monteiro é um político falso. Mentiroso. É ladrão. Estelionatário, tá? É mentiroso. É enganador. É um 71. Ele roubou os cheats da minha mulher. Que custa quase dois mil reais. Na cara grande. Mas o que aconteceu, mano? Real. Peraí. Vou cortar. Peraí que eu vou cortar. Cerveja. Lembrando que é sem álcool, tá? Tá de boa, galera. Mentira. É o quê? Mentira. Não é, pô. E a vodka? Como que você tá ficando bêbado, velho? É sem álcool? Mentira. Olha aí. Vira aí pra câmera. Mentira. Zero álcool, pô. Mentira. Mentira. Assim, derra. Mentira. Como? O cara tá ficando bêbado com cerveja sem álcool, velho? Aí quando ele descobre que a cerveja é sem álcool, ele quer fazer o showzinho dele. Mas aí o Everson Olhos, que já não aguenta mais aquela tortura, só quer prosseguir com a entrevista. Ele só quer continuar, só quer acabar aquilo o mais rápido possível. O cara só quer terminar, pô, da entrevista. E o blusão manda o cara calar a boca, manda o cara ficar quieto pra terminar o showzinho dele. Mas me fala aqui, ô... Ô, blusão. Fala aí, continua a história, pô. Aí depois de muita luta e quase duas horas e meia, o blusão finalmente resolve falar um pouquinho sobre a treta do Gabriel Monteiro e do delegado Bruno. Que os dois parece que tretaram com o blusão. Afinal, quem não treta, né? E é claro que ele distorceu toda a história. Falou umas coisas nada a ver, umas mentiras. Como era de se esperar? Afinal de contas, o blusão é mestre em se vitimizar. Ele é campeão mundial de vitimismo no Brasil e no mundo. Se tivesse nas Olimpíadas, uma competição que era medalha... Ó, tô igual o blusão batendo na mesa, mano. Eu tô vendo o vídeo e tô pegando a porra do... Cara, velho! O Gabriel Monteiro falou, o Gabriel Monteiro postou no processo que eu comento... O cachorro. Ele usou a mesma mentira que o delegado Bruno usou. Faz falsas acusações contra a minha pessoa. Ele assume dizendo que não teve culpa disso. Ainda induz a porra de um político safado, mentiroso, ladrão... A ir lá em casa e roubar a porra do cachorro da minha mulher. E agora eu tô falido e não tenho dinheiro pra pagar um advogado pra recuperar meu cachorro. Que ele me roubou o cachorro da minha mulher. Esse ladrão, filha da porra. Que é isso que o Gabriel Monteiro é. Um político mentiroso, enganador e ladrão. O Gabriel Monteiro roubou o meu cachorro. Mas como assim tá falido, blusão? Quando é que você teve dinheiro? Era melhor eu ter feito um vídeo hardcore dentro de uma cova, meu irmão. Finalmente, depois de três horas e meia, um zóio completamente abalado psicologicamente, visivelmente arrependido, encerra a entrevista do mesmo jeito que começou. Sem sentido nenhum. Vai ser arrependido. Sim, é a última agora, mano. Últimas palavras. Ô, Igão. Vai tomar no cu. É a última palavra pra você continuar, caralho. Vai tomar no cu, Igão. Eu pedi pra ir pro pôr de pá. Eu pedi pra ir pro pôr de pá. Ele vai caminhar o brilhão. Vai se fuder. Ô, maconheiro. Ô, porra de monarca, maconheiro. Eu pedi pra ir pro pôr do podcast. Eu pedi pro pôr do podcast. Joga pôr do podcast na minha cara, não. Ele vai caminhar o brilhão. Não te pedi porra, aliô. Porra. Tomar no cu. Pode, caber. Acabou. Acabou. Acabou, brilhão. Acabou? Acabou junto. Vai encerrar, não, zóio? Sim, mas... Não, se a gente não vai ver o brilhão. E assim descobrimos o porquê ninguém chama o brilhão pra ir em podcast nenhum. O Zóio, na verdade, foi um herói. Ele trouxe o blusão, fez esse desafio hardcore, pra mim um dos mais hardcore. Nada que o Zóio fizer vai superar isso. Se ele pôr fogo nele mesmo e falar pros caras pagarem a paulada, ainda vai ser melhor do que aguentar o blusão por 3 horas e meia no seu podcast. Mas o Zóio é o herói que esse país precisa. Ele mostrou o porquê que não se deve chamar o blusão pra fazer qualquer entrevista. O Zóio foi lá, deu a cara a tapa e mostrou o porquê. Ele falou, ó, cês tá vendo aí? Tá vendo porquê não pode chamar o cara? Hum? Tá vendo? Enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenham curtido aí, tenha dado uma pequena risadinha. Na verdade, o intuito é esse, né? Tentei ao máximo deixar isso aqui engraçado. Não tem como não deixar bizarro, não ser bizarro. É o blusão, não tem jeito. Mas espero que vocês tenham se divertido, espero que tenham gostado do vídeo. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa seu like aí. Se gostou do vídeo também, é claro. E até a próxima, beleza? Valeu. E opa, olha aqui eu derrubando o roteiro. É nóis. Tchau. 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 Tchau.